Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pausa Pro Horror. Eu sou a Ana Schermack e hoje eu tô aqui com o meu amigo Matheus. E aí, Ana? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Matheus. E hoje a gente vai falar sobre uma história que estava sendo pedido. O pessoal mandou até no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre a maldição da Mansão Ply. Mas eu quero que o Matheus nos conte aí sobre a sinopse de A Mansão Ply. Vamos lá. Uma vaga de emprego fica seis meses nos classificados. O trabalho parece fácil. Governanta no interior da Inglaterra, no Condado Jackson. Mais exatamente, na Mansão Ply. No entanto, Daniele se candidata à vaga. O entrevistador, ao ver o currículo rico, questiona. Qual o truque? Daniele, por sua vez, responde. Essa vaga está há seis meses nos classificados. Qual é o truque? E assim nós somos apresentados à maldição da Mansão Ply. Eu pergunto. Ana, qual o truque? Qual o truque? Não é mesmo? Olha, eu acho que o truque aí é... Não sei. Eu estava contando que ia aparecer algo muito inteligente na minha cabeça para dizer, mas não veio. Relaxa. Eu também não disse nada assim de muito inteligente também, não. Eu acho que o truque é que funciona. Para mim funcionou bastante. E para você? Olha, isso é muito interessante. Porque é o que eu ia falar ao decorrer do episódio, enfim. A série, ela funciona de formas diferentes para cada pessoa. E para mim, o importante é que ela funcionou para mim. Pois é. Que até, ó... Já vamos começar no comentário polêmico. Opa! Eu acho que a série em separado funciona melhor do que como todo. Porque eu acho que cada episódio... E aí a gente pode aprofundar isso mais para frente. Mas eu acho que cada episódio funciona melhor sozinho do que como um quadro inteiro. Como se ele fosse contos e não um livro inteiro, né? Exatamente. A gente pode dizer assim, é como se cada episódio ali fosse um conto, né? Exatamente. Eu concordo. Eu concordo bastante. E eu acho, inclusive, que apesar de a gente ter essa Maldição da Mansão Bly como segunda temporada da Residência Hill, né? Tipo, terem o mesmo estilo de narrativa, estarem ali no mesmo universo, digamos assim. E serem do mesmo criador, Mike Flanagan e Originais Netflix. Elas funcionam melhor e separadas também. Porque rola a comparação quando a gente fala que faz parte da mesma série, né? Sim. A The Haunting. Mas elas funcionam melhor e separadas. São histórias muito diferentes. Apesar das duas também serem inspiradas em livros, né? E vamos deixar o inspiradas muito destacado aqui. Porque são, claro, narrativas diferentes e não são completamente iguais à obra no qual elas foram inspiradas. Exatamente. Se você me permite aí trazer as pessoas que não estão ligadas nessa questão para perto, eu acho que a gente pode começar falando que a série é levemente inspirada ali no clássico do Herring James Jr., né? A Volta do Parafuso, de 1898, que já traz essa questão das causas mal-assombradas, né? E dos mistérios desses grandes casarões. É, e na Maldição da Residência Hill, a gente tinha adaptação do livro da Shirley Jackson, que é uma grande escritora também dessa vertente, né? Do terror e que também é meio gótico, envolve essa questão de casas mal-assombradas, enfim. Exatamente. E aí a gente tem essa adaptação visual, né? A inspiração, porque não é uma adaptação clara. Sim. E a gente tem uma história de fantasmas, né? A gente vai acompanhar a Dani, a Dani Clayton, a nossa jovem professora, barra governanta, barra exorcista de demônios. Né? Barra várias coisas, né? Barra várias coisas. Aliás, partindo pro lado mais técnico da coisa, é interessante ver como a Netflix comprou a ideia mesmo, né? De tanto manter o Mike Flanagan, que já trabalhou com eles antes no Jogo Perigoso e na Residência Hill, e também trazer a Vitória Pedretti, né? A atriz da Daniele, que ela tá em Hill. Sim. Eu acho muito bacana manter os atores, né? Que a gente não tem só ela, a gente tem outros atores que também participaram da primeira. Sim. Mas com outros personagens, né? A gente vê também como esses atores conseguem ser versáteis durante o decorrer da série. A gente consegue ver que esse formato antológico, né? A gente traz o time de volta, mas em novas encarnações funciona, né? Sim, completamente. E a Vitória é maravilhosa. Eu acho que ela tá sensacional, tanto no papel da Residência Hill, quanto o da Hill House, assim, tipo... Sendo duas pessoas completamente diferentes, mas a cara de sofrimento dessa mulher também. Meu Deus! É, né? Ela super te convence que as coisas estão funcionando mal, né? O negócio tá tenso ali. Mas, enfim, a gente tem nessa história vários fantasmas, né? É uma história sobre fantasmas. E a gente tem isso desde o início, dito pra gente. Porque, ao contrário da Residência Hill, isso é uma história que tá sendo contada pra gente. E eu gosto muito disso. Eu adoro essa sensação de que alguém está me contando uma história. E a gente começa nessa ideia do casamento, de estão contando uma história pras pessoas desse casamento. E a Carla Junino, né? Que faz ali a narradora, que tá contando pra gente aí, no futuro, digamos assim, uma história do passado. E ela começa a contar pra gente a história da Mansão Bly, que é uma história de fantasmas. E aí a gente começa a adentrar essa história dessa casa, que existem duas crianças que moram lá. E algumas coisas estranhas acontecem nessa casa. Teoricamente, a governanta anterior morreu, né? Morreu no lago. E as crianças tiveram essa visão, né? Uma das crianças, inclusive, encontrou ela. E aí a gente já começa a sentir essa questão do... Ah, é uma história de terror, as pessoas estão morrendo, tem crianças. Mas sabe o que eu achei? Que o trailer é muito mais assustador que a história em si. Olha, é. Mas eu acho que faz sentido, sabe? Embora eu ache polêmico o comentário, eu concordo com ele. É muito difícil manter a sensação de ansiedade, né? Até claustrofóbica numa história de terror, quando ela se torna muito grande. Ainda que a série não seja gigantesca, são o quê? Nove episódios? É muito difícil manter essa, sei lá, esses nove episódios, essa sensação de medo, de susto. E aí já aproveitando pra poder falar desses episódios, como eu havia dito anteriormente, que eles funcionam melhor sozinhos, eu acho que é isso, sabe? Porque cada um procura uma forma diferente de contar a história e aí abordar formas diferentes de fazer terror. Por exemplo, as primeiras cenas, quando a gente tem a nossa narradora apresentada, né? Ela tá num quarto sozinha e aí tem aquele lance da porta estar encostada, mas não muito na parede, como se tivesse alguém atrás da porta. Há uma porta também ao lado dela ali, nesse quarto, que dá uma impressão de, poxa, vai sair alguém dali em algum momento, né? É filmado pra dar essa impressão de que, olha, alguém vai entrar aqui, vai acontecer alguma coisa e não acontece nada. Você fica só com aquela sensação de, ai meu Deus, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Tá chegando, tá chegando. Exatamente. E aí já pulando pro fim da história, quase, no oitavo episódio, né? Quando os nós se desartam quase que completamente, é uma abordagem completamente diferente. É um episódio em preto e branco, contando uma história de, vamos dizer assim, de origem. Meio renascentista, né? Exatamente. É uma homenagem aí muito aos filmes de terror da Era de Ouro, né? Do cinema, como a gente comentou aí dos Monstros da Universal em outro episódio, quando os filmes tinham outras características. E aí, até pra citar uma homenagem mais recente, a gente teve O Farol, com o menino Batman. E aí, a gente teve aí também, que é um filme que vai na mesma linha, um filme recente, que procura efeitos práticos, escolhe o preto e o branco pra contar uma história. Então, eu acho que a série acerta nisso, sabe? Olha, já que não vai dar pra gente manter essa sensação do início ao fim, que tal a gente provocar as pessoas de forma diferente. Sim. E eu gosto disso, né? A gente tem episódios, não só esse, que é o episódio 8, né? The Romance of the Certain Old Clothes. Mas a gente tem episódios muito bacanas, que vão contar o próprio último episódio mesmo, né? Episódio do desfecho, onde as coisas são contadas ali, finalmente resolvidas pra gente. São episódios muito bons, assim. Como, né, de início, meio e fim. Aliás, a primeira parte do Ecos do Passado, né? O terceiro episódio, o Two Faces, em inglês. Cara, é muito bom, assim, enquanto cinema mesmo, né? Bem dirigido. Você aproveita a experiência de uma forma diferente, né? Ah, o 5, que é o Altar dos Mortos, né? The Altar of the Dead, que é o episódio da Hannah Gross, né? Que, tipo, foca muito nela. E tem essa questão do vai e volta da memória dela. É sensacional aquele episódio, tipo, é um episódio que, em todo momento, ele vai te contar algo que você já sabe. E eu acho que isso é uma das coisas que, durante a série, me pegou demais. Que é esse, vamos te contar uma coisa que você já sabe. Porque, pra mim, era muito claro, desde o primeiro episódio, que a Hannah... Sim. Que tinha algo de errado com a Hannah, vamos dizer assim. Pra não dizer a... Exato. Não contar o spoiler, né? Pra mim, desde o primeiro episódio, tinha algo de errado com ela. É, não, vamos entregar o ouro. É. E aí, nesse episódio, onde realmente as coisas, né, vão sendo reveladas ali sobre a Hannah, eu tive aquele... Ah, eu tava certo. Não tô imaginando coisas. Sim. E eu acho isso legal, né? Porque eu sempre digo que todas as boas histórias, elas já foram contadas em algum momento. Não existe histórias originais, basicamente, mais. Talvez existam, mas enfim, vamos generalizar aqui. Mas a forma com que você conta elas, é a forma com que você tá contando essas histórias. E, pra mim, esse episódio da Hannah é muito isso, ele é muito original nessa forma de ser contada. Sim. É procurar fórmulas diferentes, né? Eu acho que tem isso, né? Da gente recriar essas fórmulas dentro do que é possível. Sim. Aliás, antes da gente fugir da questão dos episódios, vamos aí pra um fan fact, olha só. Aqui tem informação, ó. O que que acontece? A série não é só levemente inspirada na volta do parafuso do Heron James, mas ela também serve como homenagem ao trabalho dele, né? Sim. Então, todos os episódios, os nomes em inglês, eles são contos do Heron James, e aí a trama, de alguma forma, se encontra com esses contos, né? Eu separei aqui três episódios pra comentar um pouco. Infelizmente, em português, a tradução acaba perdendo um pouco essa sacada. Eu não sei se esses contos, eles têm tradução em português, então não é uma questão de, olha, a tradução tá errada ou ruim, né? Talvez seja só, como a gente acaba de comentar, né? Uma tradução original pra coisa. Dito isso, o primeiro episódio, a mansão, em português, em inglês chama The Great Good Place, que seria algo como um grande lugar bom, sabe? Um lugar maneiro. É, né? Uma coisa tipo, porra... Lugar maneiro é muito bom. Um lugar maneiro, um lugar duca. E o conto fala sobre um escritor, o George Dane, que tá cansado do trabalho, dos relacionamentos, e ele quer ir pra um lugar diferente, descansar. E aí um dia ele acorda nesse tal paraíso aí com o qual ele tava esperando, né? Nessa, a gente já pode fazer um paralelo com a Daniele e o George, né? Que eles são pessoas que eles estão fugindo, né? Assim, fugindo entre aspas, né? Porque eles não tão devendo nada. Mas eles estão procurando uma vida nova, né? Exatamente. É muito essa... Tentar se reencaixar depois de tudo, né? Exatamente, exatamente. Eles tão tentando deixar esse passado pra trás mesmo. O segundo episódio também... Aliás, olha só a questão da tradução aí, de novo. O segundo episódio funciona muito bem a tradução, que são as crianças. E aí, no inglês, é o depúpio, ou o pupilo. O conto, ele trata da vida de um menino que ainda é muito jovem, percebe que os pais não são, assim, pessoas muito decentes e tal. E acaba criando um laço com o seu professor, né? Por isso a alcunha, né? De o pupilo, no caso, né? Ele teria esse tutor que fica com ele e tal. E aí a gente faz esse paralelo direto, né? Da relação da Daniele com as crianças. De chegar lá e tentar, de alguma forma, preencher o espaço ali, vazio, da mãe e do pai ausente, etc. Sim. Do tio, que também era pra estar ali enquanto, olha só, né? Um tutor e fica meio distante. Que, inclusive, se chama Harry, né? Exatamente. E aí, fechando essa questão aí do... Aliás, tem mais dois, né? Tem os ecos do passado, né? Tanto parte 1 quanto parte 2. É baseado num conto chamado Two Faces. Que também é em duas partes, né? Seria uma coisa como Duas Caras. Que é uma espécie de triângulo amoroso ali. Criado por um lord. Que ele tem esse fetiche, algo assim, de enganar as mulheres, né? E aí, ele acaba criando esse triângulo amoroso. E deixa uma dessas mulheres muito enfurecida. E aí, ele a achava muito bonita. E aí, quando ela fica enfurecida, ela cria um outro rosto, né? Vamos dizer assim. Não é possível ver na face dela que a coisa não tá boa pra ela. E aí, por isso, esse lance de Duas Caras, né? E o oitavo episódio também. E aí, o último aí que eu separei pra comentar. Que é o Roupas e Joias. E aí, chama em inglês The Romance of Certain Old Clothes. O romance de certas roupas velhas. E aí, vai nessa onda também, né? De olhar o passado de acordo com as lembranças que os objetos podem nos trazer. Sim. Eu acho interessante a gente falar também que não é só referências à literatura do Henry James. Mas, ali no início da história, a gente tem o quarto em que a Dani fica. Que é o quarto 217. Exatamente. Que é uma referência ao romance do Stephen King, né? O The Shine, o Iluminado, no caso. Porque o Stephen King é grande fã da Mansão da Residência Hill. E o Mike Flanagan também admira o seu trabalho. Então, dá aquele, né? Tipo, olha aqui. Toma um presente. Inclusive, né? A adaptação de Doutor Sono é dirigida pelo Mike Flanagan, né? Essa recente agora. É um casinho de amor ali entre Flanagan e King. É, mas tá rolando um romance ali. Que, inclusive, preciso assistir Dr. Sleep pra gente fazer um episódio de Iluminado. Bacana. Que ainda não assisti. Bacana. Eu também não vi. Bora, bora assistir. Nós vamos ter, assim, impressões bem quentes da coisa. Mas eu acho legal essa relação e essa inspiração na literatura como um todo. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que complementa a obra, né? Deixa tudo mais profundo, digamos assim. Mas não só de referências a livros, a histórias da literatura, mas referências à própria Residência Rio, a série se completa. Eu acho isso bem bacana. Eu acho que eles fazem algumas referências legais. Desde usar música, a citar a Casa dos Sonhos, né? Falar que eles vão morar na Casa do Para Sempre, que era algo citado lá na Residência Rio, que eles queriam e tal. Eu acho isso bem interessante também. Porque faz essa ideia de que continua sendo uma continuação. Apesar de não ser no mesmo universo, não ser a continuação direta da mesma história. É tipo como era o Castle Rock, né? Que, enfim, era na mesma cidade, entre aspas, mas não contava a mesma história. Eu gosto de histórias assim. Sim, é legal ver essa continuação espiritual da coisa, né? Exato. E aí essas referências dentro do próprio universo, né? É quase um universo expandido aí, né? O pessoal que gosta dessas coisas de Marvel e tal. Saco, curto. Tem o que aproveitar. É. E falando mais sobre a série em si, né? Falando sobre o terror da série ou os sustos da série. Nós não temos muitos. Temos alguns jumpscares, né? Poucos, mas temos. E basicamente isso vem aí da aparição dos fantasmas. Principalmente o fantasma aí que persegue a nossa querida Dani. Pra mim é o Harry Potter. É o fantasma do Harry Potter. Da vez que eu vi aquele fantasma, eu achava que era o pai do Harry, né? Tipo, parecia muito assim. Sim. Aí eu vi a Vebs, que é uma amiga minha, comentando no Instagram. Eu falei, meu, eu não tô louca. Alguém também. É, né? Porque aquela coisa de ter o óculos muito marcado, né? O cabelo. Fica uma coisa tipo, porra. Sim. Outra coisa que foi óbvia pra mim foi a hora que começou. E a primeira cena que ele aparece no espelho. Eu ouvi você falando na minha cabeça, Matheus. Não olhe pro espelho. Foi automático. Não olhe pro espelho. Eu digo pra você. Foi automático. Eu digo pra todas as pessoas. Se a história é de terror, não olha no espelho, mano. Vaidade mata. Não olha no espelho. Mas assim, partindo um pouco pro lado obscuro da coisa, e aí assumindo um pouco o que a série deixa muito óbvio, a intenção não é assim ser extremamente assustadora e incomodar pelo horror, mas comentar também o horror nas relações humanas e especialmente nos romances. Ana, você acha que ali existe muita violência, muito abuso? O que você acha das relações humanas dessa série? É tóxico, né? A maioria ali delas é difícil. A gente não tá falando sobre violência física na maioria delas, mas a gente tá falando de violência psicológica mesmo, que muitas vezes, por muitas pessoas, não é visto como violentas. Então, por isso que eu acho que na série fica mais pesado pra gente. E eu acho muito legal, é uma palavra horrível de se falar nessa situação, mas a forma com que a série aborda isso, eu acho interessante. E mesmo que eu acho que é interessante uma palavra que também não quer dizer muita coisa, mas... Vídeo de Capitão Fantástico, né? Vídeo de Capitão Fantástico. Eu acho que a história da Mansão Bly conta pra gente, né? Tem esse paralelo entre histórias de fantasma e histórias de romance. E o que vem pra mim é que, assim, se você não ama e se você não tem nenhum problema de amor, você provavelmente não vai virar um fantasma, porque os fantasmas só ficam pra resolver treta de amor, entendeu? É só coração quebrado. Todo fantasma tem um coração requebrado, alguma coisa pra resolver. E um relacionamento abusivo, né? Pois é. Porque desde a Dani, que a gente tem ali uma situação em que ela precisa entender a própria sexualidade, porque claramente a série se passa ali, né? Um pouquinho mais antigo, parece meio que uns anos 80 pelas roupas, coisas assim. A gente tem essa situação da dificuldade de se abrir, de poder ser quem ela realmente é dentro daquele mundo. Sim. E aí a gente vê a situação de que ela precisa terminar um relacionamento e aquilo é um peso, porque ela se sente culpada por terminar um relacionamento. Exato. E se a gente se sente tão culpado, se a outra pessoa faz a gente se sentir culpado, mano, tem algo muito errado aí. Ainda bem que você terminou esse relacionamento. Exatamente. E isso vai, né? Isso vai pras outras coisas. Mas eu não sei. Porque se você me permite comentar um pouco essa questão da culpa, embora eu tivesse me preparado pra comentar uma outra metáfora, eu acho que a da Dani vale a pena falar, porque assim, a Dani não é uma pessoa que, de alguma forma, está sendo mantida presa numa relação. No caso, por outras pessoas. Mas ela também está presa por si mesma. Existe uma questão ali, e eu acho que isso é muito bem trabalhado de forma metafórica, inclusive quando ela vai confrontar o espírito da pessoa com quem ela se relacionava ali. É muito interessante, porque assim, ela não parte pra um enfrentamento, um exorcismo, uma coisa assim, o que ela diz? Ela diz que é o momento da gente conversar. E eu acho que isso é muito forte dentro dessa visão alegórica de, olha, eles estão comentando relacionamentos, e assim, um relacionamento pra ele funcionar e pra ele poder terminar de uma forma, vamos colocar assim, justa, é necessário diálogo, é necessário abertura. E eu acho muito legal isso, novamente, né? Eu falo muito legal, gente, desculpa. Mas... Qual que é o problema? É tão legal ouvir você falar legal. Obrigada. Essa questão deles, ela só conseguir se livrar desse fantasma quando eles conversam, né? E é muito... Porque geralmente quando você vê um fantasma perturbando a vida de alguém nos filmes de terror e tudo mais, é como você falou, vai ter um exorcismo, vai ter uma série, né? Tipo, várias coisas. Ninguém lida com o fantasma conversando. Então você vê o quanto aquilo é dela, é dentro dela, é uma situação que ela precisava resolver, não era um padre com água benta ali. E quantos fantasmas internos a gente tem que precisavam de uma conversa sincera? Exatamente. É que eu acho que, assim, lógico, é um filme de terror em algum momento, né? Embora sejam histórias de amor, também são histórias de terror. E é o que a gente costuma comentar em todos os nossos episódios, né? A maneira de contar uma história, ela tem fronteiras, e aí essas fronteiras às vezes se confundem. Então eu acho que isso fica muito claro na mansão lá, nesse momento em que, por exemplo, na história da Daniela, ela precisa conversar, mas em algum momento também ela tem que ter esse enfrentamento, esse susto, porque existe essa intenção também, né? Mas eu acho que a melhor metáfora ali dentro, para mim, pelo menos, é a da Viola Willoughby. Porque ela se torna um fantasma porque ela se recusa a ir embora de uma relação. Sim. Então, você veja que metáfora forte, né? Lógico, eu sei que a gente vive momentos de testão e acusações gravíssimas e tudo na internet de várias formas de abuso psicológico. E eu acho que, embora ninguém diga isso na série, tá? Isso, ninguém vai te dizer isso. A série vai deixar isso subentendido. Que é assim, olha, tá rolando ali um abuso. E é um abuso simplesmente de, tipo assim, não vou terminar com você. Demais. E eu acho que várias situações... A própria Hanna, né? Essa questão da Viola, também, pra gente, tipo, tá ali junto com a Hanna também. Porque a Hanna também se recusa a ir embora, né? Ela se recusa a deixar o lugar, ela se recusa a partir. Porque ela, de certa forma, ainda acredita que o marido dela vai voltar em algum momento. E isso, apesar de ela ter vivido um relacionamento e ele ter acabado, dentro dela ele ainda vive. Dentro dela ela tá ali. Ela não se permite viver outras coisas por causa desse relacionamento. Então, também mostra o peso desses relacionamentos abusivos durante toda a vida de uma pessoa, né? Isso não é algo que é resolvido do dia pra noite. Isso não é simplesmente acabou o relacionamento e acabou o abuso. Não. É algo com que a pessoa vai ter que lidar por muitos e muitos, muito tempo ainda. Então, eu acho essas metáforas que eles fazem com os relacionamentos abusivos muito interessantes. Porque não existe só um tipo de relacionamento abusivo. E não é só no relacionamento amoroso. O próprio relacionamento da Hannah, como funcionária, também é um pouco abusivo ali. Porque ela faz tudo. Ela é tudo dentro daquela casa. E ela continua ali e ainda dá um jeito de deixar ela ali dentro. Eu duvido que ela esteja muito feliz ali, sabe? Daquele jeito, apesar disso. Talvez ela esteja acostumada só a isso. E ela via tudo. Exatamente. A forma como ela era tratada daquela casa. Então, a gente tem diversas representações de relacionamento abusivo. A própria relação ali romântica do Harry com a mãe, né? Do tio com a mãe. Enfim. É uma série, né? De abusos. Até você me despertou aqui um insight que eu acho que a Hannah, ela tem um dos momentos mais interessantes da série enquanto terror. Porque assim, como a gente já comentou aqui nessa conversa, cada momento, cada episódio, ele procura usar cartas novas do horror, né? Truques novos. E a Hannah tem um momento que eu acho que é muito interessante, que é quando ela conversa com o Owen. Quando a gente descobre que talvez ela esteja no meio de uma transição, né? Que talvez ela não esteja tão aqui nem tão lá. E aí fica essa coisa de... Peraí. Por que ela está vivendo isso de novo? Por que eles estão perguntando se já viveu isso? Por que ela não sabe que ela já conversou isso? Eu já vi essa conversa. E ao mesmo tempo que não é uma coisa agressivamente assustadora, isso não é um fantasma aparecendo pra ela, não é um demônio, não é uma bruxa, não é uma boneca sem rosto. Mas é assim, é a dúvida de aonde nós estamos. Eita, me deu até um negócio aqui agora. Vou dormir essa noite? Provavelmente não. Com medo de fantasmas, não com medo da vida. Obrigada, Matheus. Estamos aqui pra servir bem. Servimos sempre pra servir bem. Mano, e acho que isso funciona muito, assim. Eu não sei a faixa etária dos nossos ouvintes, mas tem um filme de ficção científica chamado Os Doze Macacos, né? Que é com o Bruce Willis. O que que acontece nesse filme, pra quem não conhece? Tem um cara, no caso o Bruce Willis, que ele se diz viajante do tempo. Embora nada ao redor dele indique que ele seja, de fato, um viajante do tempo. E aí, a grande questão do filme é essa. Peraí, aonde que ele tá? Pra onde ele tá indo? Isso tá acontecendo mesmo? E aí faz esse paralelo com a Hannah, porque você sente exatamente a mesma angústia, né? Embora sejam histórias, de uma certa forma, completamente diferente. De novo, as fronteiras, né? Onde elas se encontram. A história do viajante do tempo e a história da mulher que a gente não tem certeza se está viva, morta e se ali está, sabe? Sim. E eu acho que todos os episódios de A Mansão Bly, em um geral, eles trabalham muito isso, né? Tipo, o que que vai ser da gente? Pra onde a gente vai? O que que tá acontecendo? Porque o próprio desfecho da história, né? A própria forma desse convite que a Dani faz e que ela vai ter que lidar pro resto da vida dela. Fala sobre isso. Fala sobre não ter certezas, né? Você, basicamente, além de ser uma história sobre amor e uma história de fantasmas, é uma história sobre a falta de certezas. Sim. Porque a única certeza que a gente tem é a da morte, né? E ali também. Exato. E ali, nem a morte é um fim, né? Exato. É uma coisa, assim, muito preocupante. Como diria meu pai, muito preocupante essa situação. Consigo ouvir teu pai dizendo isso. Todo mundo consegue. Mas antes da gente fugir completamente dessa questão aí de relacionamentos e tal, eu acho que a Becca, né? A Rebecca Jessel. Eu acho que ela tem o recorte da série que melhor mostra, assim, o quanto uma relação abusiva, ela tem faces diferentes, né? Sim. Que a relação dela com o Peter, ela é uma relação confusa. E como isso pode significar também uma violência, né? Uma vez que ela nunca sabe, de fato, o que o Peter quer com ela, né? Veja, embora ele tenha os seus momentos de ciúme, de ira, ele não é mostrado completamente enquanto uma pessoa violenta. Mas, assim, ele é uma pessoa que, de uma certa forma, guarda segredos, né? Ele faz mistério de si mesmo. Ele não se mostra. Não. E mesmo assim, até como fantasma, é difícil a gente ver mais dele, né? O Peter Quint. E a gente tem ele muito como uma pessoa manipuladora, né? Ele é muito manipulador. Ele é essa pessoa conquistadora, gentil, legal. Todo mundo gosta dele, né? A não ser a Hannah que vê a verdade, porque sempre tem um que vê. Mas ele tem muito disso, né? Eu tenho uma outra sensação dele. Eu acho que todo mundo vê que ele é problemático. Mas ninguém consegue ver exatamente o todo dele, né? O porquê que ele é problemático, né? Tipo, que é da questão. Exato. Porque quando a gente olha o Peter dentro da narrativa da Rebeca, ele parece uma coisa. Aliás, ele parece várias coisas, porque ele tem isso, né? Ele é muito... Ele tem tantos lados que a gente não sabe bem o que é verdade e o que é mentira. Porque ele aparece como doce e preocupado com ela. Alguém que tem um plano, mas um plano que ele não pode bem revelar. E aí ele se mostra extremamente ciumento e tóxico. No entanto, quando nós olhamos pelo recorte dele, pela história dele, quando ele parece ser, de uma certa forma, chantageado por pessoas que deveriam estar junto dele, e aí entra bem no que você comentou, que a gente costuma achar que relacionamento abusivo é namorado-namorada, namorada-namorada, namorado-namorado, namorades-namorades, né? Tem essa coisa romântica e nem sempre é isso, né? Que aí o caso dele é bem interessante, porque tem essa questão familiar, dele não poder contar com a família, né? Pelo menos é o que fica aparecendo ali nesse pequeno fragmento que a gente tem aí da história dele, que ele não é uma pessoa confiável até um certo momento, mas ele tem essas razões para não confiar, né? Ele nunca foi ensinado a confiar, ele nunca teve uma pessoa em quem confiar. Ele é uma criação do meio dele, né? Exatamente, você... Olha, Ana, você tem que lançar o curso Poder da Síntese. O Matheus fica cinco minutos falando o negócio, a Ana vem e é verdade. Daí funciona. Poder da Síntese no pausa para o café. Vai ser show. Vou pensar nesse curso aí. Lançamento em 2021. Mas, para mim, é muito isso, né? Tipo, ele é o produto do meio dele e eu gosto de ver essa versão dele mesmo, porque a gente percebe que ele não estava... Ele não ia embora sem ela, né? Ao mesmo tempo que ele tem todos os problemas dele, ele gosta dela. E é complicado isso, porque a gente sempre vê o abusador, né? O cara malvado, a pessoa que é abusiva ou algo assim, como um monstro. A gente sempre vê essa face de monstro. Mas não são monstros, são pessoas. E eu acho que a gente humanizar e entender que são pessoas ali, facilita até a gente entender quando o abuso acontece. Exatamente, até porque o ser humano, ele tem essa dualidade, né? Infelizmente, e aí... Ó, nós entrando nesse caminho polêmico de novo. Vai ser que nem aquela música do Chico Buarque, sabe? Joga bosta na Geni, não sei o quê. Nesse comentário ele vai ser de um... Joga bosta nesse podcast, por quê? Porque a gente vai entrando nesses assuntos. Mas, enfim, o que você falou é muito verdade. É necessário que a gente entenda que pessoas não são perfeitas. Que, eventualmente, a gente vai se relacionar com alguém. E aí, de novo, eu faço questão de afirizar que se relacionar com alguém não é só dessa forma romântica. A gente vai se relacionar com as pessoas. E a gente vai errar com essas pessoas. E essas pessoas vão errar conosco. E isso não faz de nós monstros, né? Faz de nós humanos. E, dito isso, também faço questão de afirmar. Não estou dizendo que abuso é bom, abuso é legal, que a gente tem que aceitar porque é parte da vida. Não. Eu estou dizendo que, eventualmente, pessoas erram. Pessoas são pessoas. Exato. Mas, quero falar sobre outra coisa importante. Crianças. Quero falar sobre outra coisa assustadora. Crianças. Não, eu preciso, assim... Olha, a escolha do Benjamin e da Amelia B. Smith para fazer a Flora e o Miles foi muito acertada. Porque os dois... A forma com que o próprio atorzinho... O atorzinho. O atorzinho que faz o Miles. Que eu acho ele muito fofinho. Quando ele se transforma e quando a gente entende que ele está sendo possuído, digamos assim... Sim. Cara, você consegue perceber, tipo, no olhar dessa criança. É incrível a forma com que ele assumiu esse papel, assim. Exatamente. Eu achei fantástico. Eu gostei muito. Inclusive, a cena da aranha que a gente já comentou aqui, né? No jardim. Você vê muito isso, né? De, tipo, uma segurança artística nele. De eu sou berés mesmo e... Olha aqui eu pegando a aranha, sabe? Você fica... Essa palavra. Segurança artística. Esse piado tem uma segurança artística sensacional. Tem. Mas eu não diria que a Flora fica atrás. Não. Porque, pra mim, a cena mais marcante das crianças é uma cena dela. Que é quando eles estão brincando de esconde-esconde na casa. E aí ela se esconde lá num dos quartos onde tem, né? O espírito lá, a boneca com o rosto e tal. Aquela cena onde a boneca se mexe lá. Fica ela se debatendo perto dela. E ela, tipo... Ah, beleza. Tem o demônio aqui, o espírito aqui se debatendo do meu lado. E ela só faz... Vai me dedurar, caralho. Não é porra. Eu vi aquilo final. Cala a boca, fantasma. Exato. Mano, se fosse eu... Não importasse se eu era adulto ou se eu era criança. Eu tinha... Eu teria morrido. Eu ia ficar preso naquela porcaria de monção, perder a minha cara. Porque eu ia morrer. De susto, né? Não, mas a Flora... Ela praticamente dá um pedalo a Robinho. É, e eu acho que os detalhezinhos também são muito importantes em toda a obra. Principalmente com a Flora. Porque é com a Flora que a gente começa a entender. Pelo menos pra mim, é com ela que eu começo a entender algumas coisas. E, tipo, começar a juntar. Porque durante toda a série, ela tá te dando alguns detalhezinhos. Ela tá te dando algumas dicas do que tá acontecendo. Né? Esplêndido! Inclusive, quando você comentou do Peter, dele soar o tempo todo uma pessoa manipuladora. Eu acho que a Flora passa isso em muitos momentos, né? Porque, ao mesmo tempo que ela sabe que tá acontecendo alguma coisa, ela não diz o quê. Então ela fica, ó, a boneca fica aqui. Ah, eu se fosse você não faria tal coisa. Mas você fica meio, porra, que história é essa aí, irmão? De não vou fazer? Vou fazer sim. Ela fala, quer fazer? Então faz. Não tem problema. Mas você tá vendo. Você tá vendo que ela sabe do bagulho e que ela não vai te dizer. Pra mim, a cena mais assustadora da série inteira é eles trancando a Dani no closet. Pra mim é a pior cena. Até porque é muito caustrofóbica, assim. Nossa, muito. E ela, bem dizer, é a protagonista dessa cena toda, né? Ela faz tudo ali. Mas deixa eu fazer o chatão? Pode. Pode fazer o chatão. Eu adorei essa cena também. Mas eu acho que ela seria melhor se eles tivessem deixado o fantasma enquanto CGI. Porque quando é o boneco mesmo, o fantasma do Harry Potter lá, porra, você vê que é o boneco. Tipo, se você for assistir essa cena de novo, você pode ver que quando o boneco toca nela, quando ela toca no boneco, ele não se mexe porque é um boneco, você fica, porra, sério? Tá ligado? Tipo, é um probleminha ali em questão de efeitos mesmo, né? Você vê que é uma parada, um manequim encostando nela assim, e ela, tipo, ou, para, né? Tá ligado? Mas ainda assim, me assustou pra caramba, tá ligado? Mas então, Matheus, vamos para as nossas análises finais dessa obra de Mike Flanagan. O que é a Mansão Bly pra você? Poxa, eu acho que a Mansão Bly é uma colagem muito bem feita, sabe? Pra mim, é realmente uma colagem, assim. Pegou grandes... Vamos dizer assim, pegou melhores momentos de algumas coisas ali e conseguiu fazer um quadro legal, sabe? No fim, funciona. Boa! E depois eu que faço as sínteses aqui, né? Mas eu acho que essa... definir como colagem é muito bom. Eu defini como colagem, mas assim, eu fiquei me preparando. Falei, hoje eu vou impressionar, né? Não, mas... Você que é a moça da síntese aqui. Capaz. Mas eu gostei bastante, assim. Durante a série, eu confesso que, enquanto eu estava assistindo, eu não estava gostando. E eu estava com medo. Muito porque eu estava pensando assim, pô, eu quero gravar um podcast sobre... Porque eu gostei bastante da Residência Rio. E eu queria muito gravar um podcast sobre essa história. E aí, durante a série, eu não estava gostando. Eu estava assistindo e eu falava, putz, mano. Ai, eu não vou gostar. Ah, meu Deus. E aí, a hora que as coisas estão realmente se resolvendo, acontecendo, e que elas começaram a funcionar pra mim, eu comecei a pegar, porque é ruim como leitora, enfim, pessoas acostumadas com muita história como eu. Porque eu fui descobrindo tudo, sabe? Tipo, pra mim, desde o começo. E agora, com spoilers. Pra mim, eu já sabia que a Hannah estava morta. Eu peguei tudo, de uma forma tão rápido. Porque eu reparo muito nesses detalhes. E não é tipo, ai, meu Deus, eu sou incrível. Não, eu sou qualquer pessoa. Você está habituada, né? Exato. Eu estou acostumada. Eu estou tão acostumada que as coisas, às vezes, perdem a graça nesse ponto, porque eu descubro muito rápido. Mas o final, pra mim, a forma com que você descobrir as coisas, não é o X da questão ali. É justamente como elas são contadas. E você entender essa narrativa como um todo. Você fazer essa colagem, como você disse. E quando ela completa, quando a gente tem essa noção de tudo, quando a gente vê o amor e a história de fantasma, e a gente vê toda essa questão da vivência, e de ver e de continuar vivendo, apesar de tudo que aconteceu. E eu gosto muito desse apesar de. A história conseguiu ganhar meu coração. porque eu também amo uma história de amor que dá errado. Pois é, né? Eu amo. Eu amo. Mas eu amo. Vamos marcar a terapia, então? Ai, Matheus, eu amo sofrer por uma história de amor, Matheus. Nossa, como eu gosto de sofrer por uma boa história de amor. História de amor que me faz sofrer ganha meu coração. Eu estou vendo. A nossa próxima música é a pausa para a dor. Tem gente aqui vendo cartas de amor que não deu certo. Vai ser fantástico. Nossa, seria sensacional. Eu estou brincando. Ela não é para fazer. Não é para fazer. Ah, tome. Mas sim, eu estou com você. Eu não acho que o grande valor da Mansão Bly está em surpreender. Ela está na maneira como conta a história, não nas surpresas. Ela está no abraço, né? Não no susto. Porque no final essa história abraça a gente. Exato. Eu vou chorar ali. É. Quem gosta desse tipo de abraço aí, né? Funciona. Um abraço que depois você perde o rosto e cai no lago. Pois é. Esse abracinho aí que meio que estraga a sua vida. Ah, mas tem vários abracinhos que estragam a vida e às vezes a gente gosta. Bem, dito isso, chegou o nosso momento sem fantasmas, sem sustos, aquele momento gostoso que é a nossa dica aqui do podcast. Né? Afinal, depois de todo filme de terror, a gente precisa de um episódio de community ou de uma série engraçada para a gente relaxar. Então, Matheus, qual é a sua dica da vez de hoje? A dica da vez, hoje eu vou roubar de novo, como sempre. Ótimo. Eu vou indicar um disquinho aqui, um disco maneiro de hard rock sem aquela cara engraçada dos anos 80. É uma banda chamada Soul Asylum e eles lançaram esse disco esse ano, o Hurry Up and Wait. É muito legal, um disco de rock, mas é um disco que tem baladinha, você vai cantar junto, vai se divertir muito. Nossa. Acredito eu. Ótimo. Bem, a minha dica da vez é uma série também, então é meio roubado aí. Eu vou indicar Riverdale e não me julga, Matheus. Não, não tô aí. O bom é que nosso podcast não é por vídeo, né? Senão você vai ver a cara que eu fiz agora. Eu tô viciada em Riverdale, mas assim, viciadaças. Qualquer dia eu vou aparecer na tua casa com uma camiseta dos serpentes, entendeu? Ai, meu Deus. Porque tinha college, assim. Mas assim, eu tinha um preconceito muito grande com Riverdale. E eu comecei a ver só com a ideia de que, tipo assim, ah, eu vou pegar referência pro RPG que eu tô jogando, que eu tô mistrando, que é Tales from the Loop na vibe anos 80 e tal. Então eu fui nessa, tipo, é referência. E aí eu terminei a primeira temporada, tipo, nossa, não é que é legal, não é que eu gosto disso? E aí acabei nessa vibe. Pra deixar aí pros nossos ouvintes, deixar bem claro que não é que eu tenho preconceito com Riverdale. Eu comecei a assistir Riverdale, é que eu não gostei. Fica esse lance de, porra, sério mesmo? Mas assim, não é ruim não. E assim, não é maravilhosa a melhor série do mundo, gente. Não. É uma série adolescente, como todas as séries adolescentes, ela tem seus vários problemas, seus triângulos amorosos, seu tipo, ah, deixa esse mistério aqui, vamos focar no romance, e tal, essas várias coisas. Mas se você quer uma coisinha mais ou menos leve, uma investigação tranquilinha, você pode aí se jogar no Riverdalezinho, tem seus episódios de musical, que o Matheus não deve ter chegado até lá. E ainda bem, agora ele tá agradecendo. Você chegou no musical? Cheguei, acho que é o, sei lá, o quarto episódio já tem uns lance assim. Eu adoro os episódios musical, o Matheus deve odiar, porque ele não gosta de musical também. Mas enfim, fica aí a minha dica pra você, tem na Netflix também, assistam Riverdale. Ou não, é a seu critério, só seja feliz. Seja feliz vendo Riverdale. Olha só, eu sendo julgada aqui ao vivo. Não, não tá sendo julgada não, eu tô aqui, te dou todo o apoio aí, a hora que você quiser, né, começar a usar outras drogas, também vou estar junto com você. Isso que é amizade. Ah, amizade é isso aí, né? Perceba, não é um relacionamento abusivo essa amizade. Não. Abusivo é eu te obrigar a gravar esse podcast e passar vergonha na internet comigo. A princípio, eu não lembro de você ter sequestrado minha mãe pra eu fazer isso. Fica tranquilo. Ah, boa. Então, chegamos ao fim deste podcast que, apesar de ser sobre uma história de terror, apesar de ser sobre uma história de fantasmas e apesar de ser sobre amor, não nos fez chorar, Matheus. Olha só, estou feliz no final da gravação deste podcast. E você? Eu tô feliz mais ou menos. Tô tipo, ai, tô segurando aqui pra... Ai, meu Deus, como que pode? Mude justo. Ai, meu Deus, o amor... Porque tem esse detalhe, eu não comentei durante a discussão inteira, mas assim, eu gosto de história de amor, história de amor que termina bem e tal. Eu não sou muito fã dessa coisa da garota sem o cara, o cara sem a garota, etc. Tipo, mas, tamo aí. Matheus, você tá perdendo um mundo de histórias. Ah, não, eu tô sabendo, eu conheço as histórias, eu só não gosto. É que você não encontrou a história certa de amor inacabado, de amor destruído. Ah, beleza. Como se a vida já não fosse o bastante, né? O próximo episódio de terror é sobre nossas histórias de amor. Histórias de amor, né? Hoje a gente vai contar aqui o que é terror nessa vida. Ai, perfeito. Mas, enfim, né? Como eu estava dizendo, chegamos ao fim de mais um podcast, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com a gente suas opiniões, as suas impressões sobre a Mansombla e o nosso podcast nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, a gente é instagram arroba pausaprohorror e você pode encontrar a gente nas redes sociais, né, individuais de cada um. Lá, enfim, em todas as redes sociais, eu sou arroba pausa para um café. E tu, Matheus? É só me procurar no Twitter, galerinha. Eu sou arroba dislike, como se fala, em portuguesado. Então é nóis. Então você encontra a gente por lá. Se você quiser apoiar e tornar esse podcast semanal, você pode apoiar a gente no Catarse, é www.catarse.me barra apoie o pausa. E você pode também conferir, enfim, os nossos outros programas no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Estamos aí e ficamos por aqui. É isso? Então, tchau, tchau. E que suas histórias de amor não sejam histórias de fantasma também, tá? A gente torce por você e pelo seu amor. Um abraço que não seja mortal, né? Exatamente. Tchau, gente. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.